Se arrume-se comigo para fazer uma coisa muito especial. E agora, gente, o mais importante de tudo. Bora cozinhar a comida dos nossos irmãos! Olá, meus seguimores maravilindos! Já estou aqui fazendo a comida dos nossos irmãos. As panelas já estão no fogo! E vai ser uma delícia, gente! Arroz, feijão, carne moída com batata ao molho. Tudo feito com muito amor, gente! Está ficando uma delícia! Gratidão a cada um de vocês que me ajuda. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feijão, a carne apurando, carne com batata. Hum, carne moída com batata, gente! Está ficando uma delícia! O arroz já está quase pronto. Outro arroz também já está quase pronto. Tudo feito com amor. Esse ato de amor está sendo realizado graças a Deus. E a cada um de vocês que me ajuda nesse ato de amor ao próximo. Gratidão de coração! Olá, seguimores! Já estou aqui mexendo aqui. Os panelões já estão quase tudo pronto. Olha a carne moída com batata ao molho, gente! Hum, já está apurando para ficar bem delicioso. Aqui também tem feijão! E duas panelonas de arroz, gente! Que já está quase tudo prontinho! Daqui a pouco eu vou encher as marmitas. E vou levar o almoço para os nossos irmãos, moradores em situação de rua. E para as pessoas carentes da comunidade. Juntos somos mais fortes. E o pouco com Deus se torna muito. Obrigado, obrigado, obrigado! Gratidão de coração a cada um de vocês! Meus seguimores maravilhosos que estão me ajudando nesse ato de amor ao próximo. Terminei, 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 terminei. A comida dos nossos irmãos moradores de rua. Terminei, terminei, terminei. Tudo uma delícia! Olha que delícia! Feijão! Arroz! Hum, que delícia, gente! E carne moída com batata ao molho, gente! Tudo feito com muito amor e carinho! Graças a Deus e a cada um de vocês que estão me ajudando, gente, nesse ato de amor ao próximo. Sente o cheirinho aí, olha que delícia! Tudo feito com amor! Gratidão de coração a cada um de vocês! Que estão me incentivando, que estão me dando as mãos para continuarmos nesse ato de amor ao próximo. Tchau, gratidão! Fica com Deus! 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 Música Quanto tempo, hein, Ami? Estava viajando, sim Estava aonde? Estava aonde, Fih? Você, cara, quanto tempo Meu Deus do céu É, mas não frio também É Oh, meu amor Dá um abraço aqui, meu Vai com Deus, viu Ah, Sabrina Sabrina, quanto tempo, Sabrina Você passou batom? Você passou batom, Sabrina? Oh, Sabrina Você também passou batom? Essa menina aqui é bonita, meu Eu tenho batom 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 Obrigado.